E isso agora, a chave é embaixo da mesa. Fala aí, galerinha. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Itor Henrique. Hoje eu vou trazer um vídeo de Free Fire pra vocês, junto com meu amigo João. E aí, galera. Tudo bom? Agora a gente vai estar jogando na partida, modo clássico. É, galera. Vamos começar. Você consegue pôr uma queda, João, ainda? Não. Não consigo. Galera, agora a gente vai jogar e o João vai pôr início da partida agora. Não tem problema do vídeo ficar muito longo, não, galera, porque a gente é assim mesmo. Vai que a gente ganha a partida, né? E nos dê sorte. É. Essa arma aqui que eu ganhei, ela é feia pra cacete, mas dá pra brincar com ela. Eu tô com a P40 aqui, mas, né, é o que custa. P40 é uma boa, tô com a arma ruim. Ela só é estrelinha, cara. Uma normal. Uma nuvem. Uma nuvem, né? Galera, eu consegui a skin num cachorro mecânico lá, sem ser aquela pantera lá. Aí, do nada, falou que eu tenho que comprar o cachorro. Só que eu consegui só a skin, ó. Eu falei, meu Deus, eu consegui a skin, mas não tem o cachorro. Como assim? É, galera, eu vi. Depois a gente mostra. Aqui, meu mapa do tesouro, hein? Vamos pular onde? PEC. PEC? Ah, mano, eu já pulei. É que eu pulei, né? Para de me seguir e vai pra casa. Você viu meu risco? Meu negócio de anjo aqui? Um elefante incomoda, 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 incomoda muito mais. Um João incomoda, muita gente. Dois João... Eu consegui duas sniper. Eu consegui uma... Eu consegui duas sniper, porque, não sei, eu consegui a melhor do jogo, então eu vou ficar com a melhor do jogo. Eu consegui uma arma dos Estados Unidos aqui. Que eu esqueci o nome, eu acho que é escopeta. Tocando os três a pistola, só que nós achamos a P40 aí, a P90 é nóis. A doze também tá bom. Tem mais essa doze aqui, dá pra roubar um outro. Eu tomo bala. Tô indo, João. Deu o B. Matei, matei, matei dois. Boa. Matei uns quatro aqui. Eu dei, tem um aqui, ó. Tem uma 4x ali, você quer? Ali, ó, tem cara de... Mano, vou matar esse daqui, esse daqui. Só deixa eu me carregar aqui. Tem três caras que eu li, ó. Só que nesse eu, não? Não, é do cara. Tem que achar a bala de P40, de P90, na verdade. Tem kit aí? Não. Nem eu. Usei os dois também, eu quero me dar uma dica. Eu tenho, eu tenho sim. Tô brincando. Esse é meu. Ah, quem gritou ele primeiro? Eu. Ah, tio, você matou. Não, eu não matei nenhum, você matou vários. Se eu roubar dois aqui, eu aproximei minha. Não. Ah, tio, por favor. Eu quero pegar. Beleza, beleza. Eu vou roubar seus aqui. Quando tiver no último, eu vou dar um tiro nele. Vai ver, meu trouxão, vai ser, hein. Próximo é minha. Talvez sim, talvez não. Seja sua. Talvez eu quero ver. O senhor tá parado. Ah, sei que estoura o bagulho. Eu tô procurando pessoa aqui. Tô rodando aqui uma... Oh, eu vou deitar ali, ó. Vocês viram? Eu vou humilhar. Pra ir, esse é meu. Vou matar de escopeta. Oh, mal viado, tio. Me atropelou. Eu vou fazer a carinha. Morreu? Vai, me salva. Tô rindo aí. Mano, eu vou morrer. Vai, não. Pô, tio, eu tô te esperando. Me dá, kid. Me dá, kid. Agora eu vou... Agora eu vou... Certo, eu tô lá dentro. Ó, o cara ali. Tem vários negros. A gente tá lá dentro. Opa. Morreu um. A gente traz a árvore. Eu tenho, cara. Quer, kid? Eu tenho 13, kid. Me dá. Te dá 4. Não vem cá, não. A danja. Vai dentro da casa. Vou morrer. Quase. Ai, cheguei. Ai, poison não, moleque. Sai do poison. Sai do poison. Tô tirando colher de capacete. Ai, vai cagar, parça. Acabei de reparar meu colete e já vem essas merda. Parou, parou. Me dá, kid. Tá aí. Ó lá, moleque. Deixa eu matar. Sei lá, ele é bom. Tem até esquimulado aqui. Tá aí, ó. Ela tá vazando, cara. Ela tá vazando. Só vem, só vem. Tá, tá, gente. Deixa eu matar. Deixa. Deixa eu matar. Esse cara é bom. Sério? É só difícil pra eu matar, hein? Tá travando meu churro. Que merda. Boa! De nada. De nada do cacete. Eu deixei ele com 10 de vida, moleque. Toma aqui. Não, eu tenho 9, parça. Só isso. Que é meu, hein, mano. Viu como roubador de kill é bom? Ups, eu não roubou minha kill. Ele me matou, então. Mano, eu só dei um headshot nele. Tá aparecendo capacete furado. Bora vazar. Capacete tá todo cagado. Tô sem proteção. Tô sem colete. Tô sem... Que não, capacete? Não, capacete só tá aqui... O meu colete tá zero, mano. Eu tô sem colete. O meu colete tá zero. O meu tá sem colete. Tô sem colete. Tipo, nem aparece. Galera. Eu e o João tá tentando ganhar a partida. E eu preciso de... Mano, se você for ver, todas as minhas armas estão com skin. Ó, eu vou trocar essa arma aqui, ó. Não, não vou trocar, não. Por aí. Deixa eu ver. É bem melhor. Pega aí essa escopeta aí. Eu tô com a P90, moleque. Eu também. Não, eu tô com a P90. Você tá com a MP40 e uma agora. Ele tem uma... Tem uma bola aqui. Pega uma arma de longe, né, João? Tem uma bola aqui. Tem uma bola aqui. João, você tá com duas armas de perto. Pega uma arma de longe. Qual? Na M4, qualquer coisa. Mas é uma próxima. Ali tem, aí, nessa casa. Nessa casa? É, em cima. Não, não, é uma M4 eu vi. Achei. Achei um capa 3 e um colete 3. Ai, tem uma grosa aqui. Me dá, me dá, por favor. Pode pegar. Cadê a grosa? Tá aqui. Cadê você? Ah, mano, onde você foi parar? Tu não aceita, moleque. Vem rápido. Aceita. Ai, tô na bala da boa. Ih, consertei. Que isso? Vem rápido, acerta os caras lá. Isso tá roxando em mim. Cadê? Achei. Peraí, deixa eu pegar essa grana, não. Tardado. Você já deu, tá? Essa é a lição. Pronto, pode pegar a grosa agora. O troféio foi corrente pela grosa. Ufa. Você viu, né, como que joga de grosa. Aí você joga igual eu joguei agora. A galera viu no vídeo. Tem um capa 3 ali, você quer? Cadê? É a mesma coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quer kit? Não. Deu 7. Ah, mas você gastou a grosa. Eu acho que eu gastei a grosa. Se eu fosse tipo E90, eu ia morrer. Matei uma capa, matei o outro no capa. Esse capa é muita coisa, só que é... Você matou quantos? Eu? Matei 5. Eu matei 3. Então deixa eu matar 2 kills, por favor. Eu não tenho o que deixar, João. Você tem que ir atrás das suas próprias kills. Não, só tem 8. É, dá pra você matar já. Ai, mano, a gente já acabou essa partida, eu tô de grosa e você de P90. E a WM. E a gente já acabou essa partida, já era. Não, vai que tem uns caras de grosa e a WM os dois. Aí vai que a gente tem mais bala. Se for de P90, eu tô só com 50 só. Que arma que você tá de 12? Tá com 12? Não. Não, eu vou criar. MP5. Ai. Toma o tiro. Essa é a minha. Vai, deixa você matar. Podia dar uma bala na capa. Olha aqui, olha o que eu podia fazer com ela. Podia ser que eu ia fazer assim. Que ela vai matar? Eu vou matar de... Vai matar lá. Galera, as partidas aqui tem uns caras bons, uns caras ruins, uns caras mais ou menos. Esse daí é um bote. Olha, eu já tô tomando a bala. Já tomou. Olha, eu quero ver um noob. Toma que eu matei, né? Ó, deixei um pouquinho de bala pra de CMG pra mim, porra. Pode pegar o resto aí. Não tem resto. Que resto? Ó, CMG, velho. Dá uma aí na mochila. Qual é? SMG. Munição, ar, boca. SMG. SG. SG. Só tem SG. SMG. Deixa eu jogar uma mesmo. Não, eu não vou usar elas. Não acho que você vai usar. Você tá com uma arma que precisa delas. Oxijão. Eu queria acabar com as pessoas que engojam. Nossa, eu tô com 80 balas. É com uma arma que só. Mano, agora só deve ter Ada. Aí, vê uns caras de moco aí, é nóis. Ai, mas eu tô com grosa. Se liga, tio. Com grosa não resolve partida. Não, cara. Olha isso. Você matou. Não matei não. Ah, era uma mochila. Oxi, João. Tá confundindo o cara com a mochila. Eu vi a mochila sem deixar. Ó, tem um hard-drop lá. Se for uma grosa, eu vou pegar pra mim. Tá. Aí, tipo, eu fico com duas grosas. Tu-cha-cha-ta. Tu-cha-ta. Tu-cha-ta. Eu vou descer lá. Nem ferraram que ele caiu em cima da casa. Tem outro. Não tem como eu saber daquela bosta. Tem um cara lá. Eu deixo eu matar. Pra conseguir cinco. Cadê o cara? Morreu. Pô, tio. Toma um suco. Ó, tá no vídeo aqui, hein, galera. Esse ferrante, ô. Eu vou vazar com minhas kills nesse carro aqui. E já era. Tem nove pessoas me olhando. Então não fala nada. Tem vinte pessoas me olhando. Deixa eu ver. Tem duas. A minha tem nove, ó. Tô mentindo? Ó, me deitada. Tomou no bala. Meu mãe tava olhando aí pra você. É, né, Jão? Não tem como eu fazer nada, Jão. Mas ganha partida, pelo menos. Tentar, eu posso tentar. Conseguir. Tem um duo aí. Você consegue. Você vai morrer. Então, eu consigo, né, Jão? Ela tá rochando em mim. Acho que é quem, sua puta. Não tem. Que dramado. Galera, segundo lugar. Vamos gravar mais uma? Vamos. A gente vai jogar mais uma. Esse vídeo vai ficar 30 minutos, mas nós vai ganhar uma. Falou. Não, a gente vai jogar de novo. Vamos jogar de novo. O quê? Dentro do vídeo. Galera, ao mesmo tempo que esse vídeo vai ser postado, a gente vai estar gravando outra partida, tá? Então, falou. Fui. E tchau. 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 Tchau.